Olá a todos, vamos conferir agora a previsão do tempo para Minas Gerais. Ao longo desta sexta-feira, por causa da passagem de uma frente fria, o tempo continua instável sobre áreas do Triângulo Mineiro e também sobre o sul do estado. Essa chuva pode vir acompanhada por trovoadas, o tempo fica bastante encoberto e os maiores volumes são esperados para o extremo sul do estado, em áreas mais próximas à Serra da Mantiqueira e também ao estado do Rio de Janeiro. No centro-norte do estado de Minas Gerais, o predomínio é de sol que aparece entre poucas nuvens e mesmo nas áreas com chuva, a temperatura consegue se elevar bastante ao longo do fim desta semana. Enepombuceno tem previsão de chuva entre esta sexta e o sábado e a temperatura não sobe muito, mas longe de fazer frio. A máxima na sexta é de 27 graus e no sábado 26. No domingo, o tempo volta a ficar firme e a temperatura sobe um pouco mais, chegando aos 33 graus até a próxima segunda-feira.